Memórias do Futebol Maranhense Está começando mais um Memórias do Futebol Maranhense e hoje um podcast assim muito, mas muito especial mesmo ele marcou toda uma geração de bolivianos especialmente aqueles que acompanharam a brilhante campanha do Sampaio Correia no Campeonato Brasileiro da Série C de 97 Marcelo Baron Polanzic, centroavante e ídolo do Sampaio Correia escreveu seu nome na história da Bolívia querida com gols e o título nacional daquele ano na época com 23 anos, Baron chegou no meio da competição e praticamente levou o Sampaio Correia nas costas e hoje é o nosso entrevistado aqui no Memórias do Futebol Maranhense Baron, apesar de hoje você residir no interior do Rio Grande do Sul você nasceu na capital, né? e antes de começarmos a falar sobre a sua carreira onde é melhor para trabalhar no futebol? em Porto Alegre ou pelos interiores há para descobrir talentos aí dentro do futebol? eu nasci em Santa Rosa, aqui no interior nasci no interior e acredito que o talento ele está no lugar mais inesperado que você possa passar, porque você tem grandes jogadores que são nascidos aí nas grandes cidades mas também tem jogadores nascidos aqui no interior facilita o interior, eu acredito que as pessoas que saem do interior elas têm, os jogadores que saem do interior eles podem ter uma formação talvez um pouquinho melhor pelo fato de viver no interior numa vida um pouco mais, menos turbulenta do que nas grandes cidades e como era o barão na infância antes de começar a descontar no futebol principalmente na base, né? eu jogava futebol desde pequeno era uma criança normal, né? brincava muito, brincava de tudo que você pode imaginar a gente brincava de esconde-esconde de fazer forte apache de andar pelos matos aqui fazer casa de índio aí na cabana de índio pelos matos enfim, a gente ia no interior então, a gente cresceu com um banho de rio pescando, né? então a gente teve uma infância bem diversificada e como foi o seu primeiro contato com o futebol, Banon? você já se espelhava algum craque da época? eu sempre fui colorado, né? e um jogador que era um ídolo internacional quando eu era criança era o Paulo Roberto Falcão então, era uma pessoa que eu gostava muito e que certamente serviu de inspiração apesar de eu não ter sido volante eu acabei sendo centroavante mas foi uma pessoa que estimulou o sonho de ser jogador então você jogava sempre como centroavante, né? sim, no profissional sim nas categorias de base do internacional em alguns momentos eu joguei como meia em alguns momentos como um segundo volante também mas a maior parte do tempo eu estou no centroavante no final da canta Bom, Aron, como foi pra você começar no Inter? que além, é claro, de ser um dos grandes clubes de futebol brasileiro é o seu time do coração, né? Há uma emoção muito grande porque você, uma vez que você nasci em uma família de colorados, né? e você poder estar lá jogando no Internacional vivendo dentro do Beira Rio eu morei dentro do Beira Rio três anos, né? em todo esse período de amador eu morei dentro do estádio então você vivia, respirava futebol então é uma emoção muito grande e de uma realização, até certo ponto, né? apesar de você não ter aceito que um dia ia se tornar profissional mas os momentos que a gente passava lá eram momentos realmente marcantes e que eu me lembro até hoje de muitas das coisas que aconteceram lá a diferença é que o futebol japonês é um futebol rápido um futebol jogado em estilo europeu com toques de primeira, né? um futebol que tenta ser objetivo que não rola muito que não tenha essa catimba brasileira que ainda é um pouco inocente pelo menos quando eu estava lá até 2006, né? era um futebol ainda um pouco inocente mas o futebol devia mostrando uma evolução muito rápida então, no sul do Brasil já tem um futebol que é um pouquinho mais mais burocrático mais forte, né? mais posicionamento mais força mais marcação, né? é um futebol de poucos gols, talvez até mas é um futebol pegado é um futebol onde a gente não vive só com os gols e sim com 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 cada caminho que o zagueiro dá o que o próprio atacante dá essa situação mostrando que está interessado em que o time vença 97, você acabou chegando ao Sampaio Correa no meio das disputas do Campeonato Brasileiro da Série C antes do seu primeiro contato com os dirigentes do Sampaio você sabia algo sobre o futebol maranhense? na verdade não eu sabia que pelo empresário que me levou até o Sampaio que muitos jogadores que estavam no Sampaio naqueles dias eram jogadores que eu tinha jogado contra ali em Santa Catarina um deles eu até tinha sido meu companheiro de clube na Chapecoense que era o Ricardo mas os outros os outros todos alguns jogadores que a gente tinha tinha experiência de jogar contra e os outros eram ainda de São Paulo então eu desconhecia desconhecia praticamente tudo do Sampaio Correia na época em 97 você estava com apenas 23 anos e a empresa esportiva do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina tinha boas referências sobre você dentre as quais era buscar o jogo no meio de campo como um daqueles centroavantes modernos com destaque para o cabeceio como aconteceu essa contratação junto ao Sampaio Correia Barão? os detalhes da contratação eu não poderia te dizer eu sei que eu na época tinha um empresário que se chamava Barreto e que esse Barreto ele acabou levando aí para o Sampaio o Renato levou o Ricardo levou também o zagueiro lá me pus o nome dele agora aqui de Santa Catarina Gelásio e eu comprei o lateral direito também então o Helis eu acho que foi a indicação dele também que era de São Paulo foi a praia dele agora quem poderia te dar melhores informações aí poderia ser o Geografia Geografia poderia te dar melhores informações a gente ouve agora uma pequena entrevista onde o Geografia o José Alberto de Moraes Rego ele anuncia a sua contratação para o restante das disputas do brasileiro da Série C de 97 vamos ouvir então o Barão foi contratado hoje pelo presidente Manuel Ribeiro e está chegando a São Luís amanhã às 12h05 pela TAM com isso você descarta a contratação do Cacaio é perfeito agora o Barão vem justamente cumprir com pedir a pedido do treinador Pins justamente o que o Sampaio estava precisando de um centroavante matador você chegou ao Sampaio Correia quando o time já disputava a terceira fase da Série 6 jogava em Belém contra o Santa Rosa e daí você já estreou na partida seguinte e já deixou na sua marca de artilheiro né tem uma passagem curiosa que os próprios atletas do clube na época falavam que você já chegou para morar lá na casa do atleta e trouxe consigo o seu inseparável chimarrão quer dizer que nem no calor de São Luís você abria a mão desse chimarrão Barão é realmente eu quando fui pegar o avião lá em Porto Alegre para ir a São Luís me lembrei que tinha alguma coisa que estava faltando na minha mala aí ainda corri na loja lá do shopping e comprei uma cuia uma térmica uma bomba e alguns quilos de erva acho que foi dois ou três quilos de erva o suficiente para me passar aí uns dois meses dois ou três meses então eu levei e curioso é que muitos muitos jogadores a gente começou a ter uma afinidade maior por causa da roda de chimarrão e pela conversa que a gente estava tendo nessa roda de chimarrão o Serginho o próprio o Nando que era o goleiro reserva eram pessoas que a gente o Fabrinho que a gente chegava ali e eles já cercavam aí para a gente tomar um rato e ficar conversando porque a gente morava na casa lá e tinha bastante tempo para ficar conversando na verdade e por falar em calor como foi a sua adaptação aqui em São Luís que claro é um clima totalmente diferente do sul sabe que você era bem acanhado na época e aos poucos você foi ganhando espaço com o elenco como foi a sua adaptação aqui em São Luís Maranhão é você chegar no clube é sempre é sempre uma novidade e o calor realmente o calor de São Luís é uma coisa que me preocupava mas também o Sampaio ele tinha um preparador físico na época que era o Flavinho que era um grande profissional e mesmo ele estando parado algum tempo o Flavinho conseguiu me colocar em forma em poucos dias e você fazendo gols a sua confiança ela cresce bastante e acaba que você supera muitas coisas com a tua confiança então é o outro fator que eu acho que foi determinante para não sentir tanto o calor de São Luís é que os jogos do Sampaio no campeonato brasileiro eram no final da tarde para noites então esse fator aí também porque a gente sai aqui do sul era o clube você sai ainda de uma temperatura agradável e vai pegar as temperaturas que vão dizer logo nos primeiros treinos você gerou até uma certa desconfiança na torcida muita gente não lhe deu a devida atenção você é grandalhão não tinha muita habilidade com a bola nos pés mas era um exímio cabeceador inclusive você era um centroavante de referência só que mais dentro da área então a melhor resposta a desconfiança foi com gols na verdade futebol é uma prova de área eu costumo dizer para os meus os meus atletas eu já fui treinador eu já fui treinador aqui no Rio Grande do Sul dos Juventus é o time da minha cidade eu costumo dizer para eles que futebol é uma luta de área você tem que provar todos os dias então para você ganhar a confiança das pessoas você tem que provar todos os dias não basta apenas um dia então fazendo gols o pessoal acabou vendo acabou vendo que você tem qualidades então se você consegue mostrar para as pessoas as boas qualidades que você tem ao invés de elas prestarem prestarem atenção nos seus defeitos que defeitos todo mundo tem aí você já está com metade do caminho andado foi o que aconteceu comigo aí no São Paulo eu tive oportunidade na minha carreira que eu não consegui fazer isso eu não consegui fazer com que o treinador prestasse atenção nos meus nos meus atributos eu gostava de um centroavante de referência e a equipe tinha o Lélez por um lado que cruzava muito bem muitos dos meus gols foram cruzando antes do Lélez então realmente foi legal e por falar em gols nós não temos o seu primeiro gol com a camisa do Sampaio Corrêa mas nós temos uma jogada onde você foi determinante para a vitória do Sampaio Corrêa adiante do Santa Rosa aqui em São Luís por 3x2 classificando o time para a próxima fase então vamos ouvir emendou direto para a pátria gol sobrou para a Barão é só virar garotinho virou virou olha o chute para o gol bateu na zaga voltou para a Barão pode fazer vai colocar para a mão gol 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 jogando no fundo do gol no fundo do barbante é festa é alegria tricolor é festa da galera maradense é tricolor é tri é tricolor mais um gol no campeonato brasileiro joga a camisa 9 no fundo do barbante aos 26 tempo final de jogo do castelão barão barão mais um ano que o carrega o an o o o o o o o o o E fui para o Japão no ano seguinte, né, e eu saí do Sampaio fazendo, acho que eu joguei, não me falo a memória, eu joguei 11 jogos para o Sampaio, fiz 9 gols ou 11 gols, eu joguei 13 jogos e fiz 11 gols. Então, contando o Campeonato Maranhense e o Brasileiro, né. No outro ano eu cheguei lá no Japão e na equipe que eu fui, eu estava tão confiante pela saída do Sampaio, né, da forma como tudo aconteceu lá em São Luís, que eu acabei fazendo, jogando 28 jogos lá e fazendo 31 gols no Campeonato. Então, aqui lá também, tudo, eu coloco a minha passagem pelo Sampaio como um divisor de águas na minha carreira. Realmente, a partir da minha ida para o Sampaio, a minha carreira acabou se transformando para melhor, né, ela já vinha num processo crescente, desde quando eu tinha ido para o Japão no ano anterior, mas realmente a ida para o Sampaio, ela acabou fazendo com que eu tivesse muito mais sucesso naquilo que eu vinha fazendo. Barum, a partir de qual jogo ou de qual momento você viu que o título era do Sampaio Corrêa e que ninguém mais tirava aquele brasileiro de vocês? Aquele grupo, eu acredito que se você for perguntar para qualquer um deles, aquele grupo era um grupo muito objetivo, muito sério, sabe, um grupo muito focado no que a gente estava fazendo. Então, mesmo que parecesse que a gente já estava com o Campeonato ganho, ninguém baixou a guarda até o momento em que a gente foi cantando ali em cima da campanha. No jogo de volta da quarta fase, Sampaio Corrêa 4, o Ferroviário do Ceará 0. Marcelo Barum foi autor de dois gols e a gente ouve um deles agora. O que está mais um? Lênis levantou, é agora, parou! Gol! É! Trí, 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 trí. Gol! Parou, parou, parou o 9, de novo ele, de novo de cabeça Agora a jogada da esquerda, o cruzamento da medida Parou, testando para o furo das redes Está classificado o Bolivão Está entre as quatro melhores equipes do Brasil Parou, parou o 9, mandou para o furo das redes Só o futebol tem essa emoção Foi para a Rádio Bolivão Quando eram jogados 22, 22, 22, 22 minutos no segundo tempo Parou, faz o terceiro Agora no placar educadora, Sampaio 3 Desobene o zero Parou de cabeça, delírio da galera Parou, baturou e ficou de bem com a vida Parou, que era o seu melhor companheiro naquele elenco do Sampaio Corrêa? Cara, eu me dava bem com todos eles Me dava bem com o Cal, me dava bem com o Jó Me dava bem com o Serginho também, que eu bravo às vezes O Elir também, fazia uma parceria boa com o Elir Com o próprio Lélis E já tem o Zinho também O Zinho, Ricardo, Edilson Enfim, realmente eu me sentia muito bem ali Bem assessorado, vamos dizer assim Porque eu sempre fui um jogador que dependia dos outros Eu dependia do lateral, fazer um bom jogamento Para que eu pudesse fazer o gol Então, funciona bem E na estreia da quadrangula final Logo após eliminar a equipe do Ferroviário do Ceará O Sampaio foi à Franca No interior de São Paulo Empatou em 1 a 1 com a Francana Com o gol, é claro, do artilheiro Marcelo Baron Que chegava ao seu quarto gol em cinco partidas Vamos ouvir Edilson cobrando a bola bem pelo meio Atenção, galera, alguém foi empurrado E acertou por ali Ajeitou, bateu o gelado E pro gol, atirou, entrou Gol Gol Barão Tricolou Barão Marcelo Baron Camisa 9 Marcelo Baron No fundo das redes Numa bobeira da Zagabora Sobrou livrinha Ele foi lá pra cutucar no fundo das redes Balançando a rede franca Marcelo Baron Barão Como era aquele elenco de 97 do Sampaio Correa? Como era o Sampaio Correa fora dos gramados? A gente sabe que o grupo era um grupo evangélico, né? Cara, era um grupo fantástico Você tinha um ambiente Um ambiente muito bom Um ambiente de trabalho Nós morávamos muitos E nós morávamos ali no Calhau Na casa do Calhau Então isso também propiciava as coisas dentro de campo Andando bem O clima na casa era muito bom A gente conseguia Conseguia ter uma convivência legal E isso tudo potencializou Que o Sampaio pudesse sair campeão da CLC E maranhense, né? Agora, se você me perguntar assim Ah, e se eu tivesse perdido umas duas ou três no meio Como é que teria sido? A gente não pode saber, mas Deu tudo certo Então, deu tudo certo A gente fica feliz que deu tudo certo E que todo mundo se ajudou Na casa Você sempre foi um cara muito reservado Fora de campo, né? Muito calmo Você chegou a aproveitar a noite aqui na capital maranhense, Barão? Não, na época eu era noivo Então eu não saia muito não Só foram feitas umas reportagens Aquela reportagem da Rede Globo lá Que eu e o Paulo fomos num reggae lá uma noite Então a gente não Nem vivia na casa lá no Calhau Era um pouco distante do centro, né? Dependia de condição dos outros Porque ninguém tinha carro Então Não pude aproveitar muito Daquilo que São Luís tem A gente sabe que tem, né? Mas na medida do possível A gente aproveitou Um rato, um choupinho Para descontrair Depois de uma vitória Com certeza isso a gente fez Como você se definiria tecnicamente em campo, Barão? Cara, eu sou um Eu sou um centroavante, centroavante Eu Eu tinha um Um posicionamento de área Um posicionamento bom Para cabeceio Para Para saber onde que a bola ia rebater, né? Onde que o goleiro ia soltar a bola Enfim, eu conseguia chegar nesses lugares Mais Conseguia fazer o pivô Fazer uma tabela, né? Mas Tinha vários pontos Sacos Vamos dizer assim Eu Não era um Um centroavante assim Que Que Virava e batia, né? Que fazia gols virando e batendo, por exemplo Não era um centroavante Que driblava três E fazia o gol, né? Mas Dentro daquelas Duas coisas Que eu tinha de bom Que eu acho que eu tenho de bom Que é o cabeceio Posicionamento da andada Eu acho que eu consegui Fazer uma carreira Bem legal Com essas limitações Todas Que vocês já sabem Que eu tenho Em São Luís O Sampaio goleou Tupi de Minas Gerais Por 3 a 0 E novamente Barão deixou a sua marca Agora com dois gols Deixe o seu segundo gol O terceiro Do Sampaio Correia Na partida Vamos ver Olha o Tricolor Chacando Olha o Tricolor Chacando na cabeça Para o gol Do Barão Tricolor É Tricolor É Tricolor É Tricolor É Tricolor É Tricolor É Tricolor 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 O Marcelo Barão Outra vez Um artilheiro Do time do povo Marcelo Barão De cabeça Todo estilo Do jeito que ele gosta O canhão dos poupas O gaúcho O cúbio Meteu no fundo Do gol No fundo do barbante Explodindo A torcida Baranese De ponta a ponta Do Castelão Marcelo Barão Aos 3 minutos e meio Tempo final Do jogo Bonito no placar O time do povo Quebra tudo Arrasa tudo Tricolor Tá demais Tá demais Tá demais O Bolivão Bonito no placar Sampaio 1, 2, 3 Tupi Em São Luís O Sampaio Corrêa Arrancou um empate Contra a Juventus No Castelão Antes de enfrentar Novamente a Juventus Na volta Lá no Canidé E novamente empatar O gol do Tricolor Em São Luís Claro Marcelo Barão Seu sétimo Com a camisa do Sampaio Corrêa Na Série C E na menúltima rodada Lá em Juiz de Fora O Sampaio conseguiu Uma heróica vitória Adiante do Tupi Por 1 a 0 Com um gol seu Antes de ouvirmos o gol Barão Você lembra o que aconteceu Lá no hotel Um juiz de fora Ah, teve 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 Realmente teve Teve É o pessoal Andou passando mal Aquela vez Realmente Cara, tu sabe Que isso aí Até aconteceu isso aí Muita gente falou Do feijão Muita gente falou Do suco Mas realmente O pessoal Andou passando mal Andou ficando Bastante tempo No banheiro Mas ainda assim A gente conseguiu Vencer o Tupi 1 a 0 E o Cal Fez aquela jogada E eu acabei Fazendo gol Então Coisas assim Que acabaram Também Reforçando Aquilo que você Me perguntou Antes Aquela questão Da união Dos jogadores A questão De que a gente Estava disposto A passar por cima De tudo Para sair Vencedor Do lado Ô Barom Como era o ambiente No Sampaio Correa No dia anterior E naquele domingo À tarde Da grande decisão Da Série C Diante da Francana É O Sampaio Estava Como eu disse Focado Estava focado Naquilo que a gente Sabia Que Que Precisava fazer E o Seu Pinho Até Brincava Brincava Falando sério Ele Fazia a palestra Dele E ele fazia Sempre uma Encenaçãozinha Lá na palestra E A palestra Dele Realmente Era Dizendo Que o ladrão Que era a Francana Estava chegando E que Quando ele botasse A cabeça na porta A gente tinha que Dar uma porretada Na cabeça dele Para que todo mundo Estivesse Realmente focado E não pensando Que Ah Já ganhamos Já são campeões Ninguém tira Esse título da gente Vamos provar A gente O meu espírito Era isso aí A gente ouve agora O primeiro gol Do Sampaio Naquela histórica Decisão De 30 de novembro De 1997 Diante da Francana Logo a um minuto Marcelo Barão Aproveitando uma falha Do goleiro Alexandre Empurra a bola Para o fundo da rede Vamos ouvir Ricardo Levantou Vem cheio de turma Subiu Mais um gol Do goleiro Perão Matheus Essa aí Passou Essa aí Passou Essa aí Passou Goal 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 Vai Vai Mais Que demais Que demais Querido Queridão 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 Do povo Parou O matador Parou O artilheiro Do povo Parou Do goleiro Do goleiro Alexandre E o senhor Meta de bico No fundo Do gol A um minuto E meio Um minuto E meio Para o primeiro Tempo É da Bolívia Querida Barão Da número nove Uma obra Prima Que o garoto Assina Foi a alegria Do coração Da galera Sale 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 Queridão Dole Tritura Do barão A galera Vale ressaltar Que naquela decisão Além de fazer o primeiro gol Marcelo Barão Deu o passe Para o segundo gol E o Sampaio Terminou a campanha Com a melhor defesa Com o segundo Melhor ataque Com os goleiros Menos vazados E é claro Com o artilheiro Da competição Foi a primeira vez Que você foi artilheiro? É Foi o primeiro Foi o primeiro Aliás Qual o seu gol Mais bonito Na carreira Barão? Eu acho Que o gol Que eu gosto É o primeiro Gol Contra o Santa Rosa Porque Na verdade Eu tinha Ficado Um tempo Parado Em casa E Como você falou Antes Existia Uma certa Desconfiança Então Aquele gol Realmente foi Foi uma coisa Que foi abençoada Que aconteceu E que deu Deu novo avento Para tudo E jogando pelo Sampaio Correa Qual o gol mais bonito Ou o gol Que você poderia Destacar Eu fiz Eu fiz Eu Lembro de vários Gols Mas Tem um gol Que eu fiz Na final Da Copa do Imperador No Japão Na Na Prorrogação Na época Era uma Súbita O gol Que acabou Dando o título Para o Chimizo Tem outros Gols Que eu fiz Contra o Kashima Antlers Que Gols Que você Precisa Empurrar Bola Jogador Tudo Para dentro Para fazer gol O gol De cabeça Que eu fiz Para o Sampaio Agora Não vou Recordar Que isso Foi contra O Foi contra O Tuipi Lá em São Luís Foi contra Tuipi O Lelis Cruzou a bola Que eu fiz No gol de cabeça Foi legal E o gol O gol Da final Lá contra A Francana O goleiro Largou E Eu estava Numa posição Que normalmente Eu não estaria E Ele acabou Largando E eu Tive o trabalho De reagir E conseguir Colocar a bola Para dentro Logo após O título De 97 Você infelizmente Não ficou Para a temporada Seguinte Por que você Não jogou em 98 Pelo Sampaio Correia Barão? Porque E quando eu Cheguei ao Sampaio Uns Uns 20 Poucos dias Depois Os japoneses Me ligaram E Eu já tinha Acertado A minha saída Para lá No ano seguinte Eu tinha Eu tinha Um projeto De tentar Conseguir Uma estabilidade Que era Muito difícil No futebol E acabei Conseguindo Fazer isso Você marcou Uma geração O que lhe vem A cabeça Quando 16 Anos depois Você ainda é Carinhosamente Lembrado pelo Torcedor E colocado Como um dos Grandes jogadores Um dos mais importantes Jogadores Na história De um clube Como o Sampaio Correia Eu fico feliz Fico feliz E surpreso Por ter se passado Tanto tempo Eu sei que a torcida O Sampaio É uma torcida Apaixonada Tanto é Que a gente Jogava A 20 Para 40 Para 60 Muitas pessoas Em Castelão E Mas Realmente Fico Grato E surpreso Pela Pela lembrança Porque Pelas paradas Que No meu Facebook Por exemplo Eu Eu Sempre Sempre Tem gente Que posta Mensagem Do Sampaio Me agradecendo Enfim Isso me deixa Muito feliz Maron Por 11 anos Você jogou No futebol Japonês Inclusive Logo após A sua passagem Aqui pelo Sampaio Você ainda chegou A enfrentar Algum terremoto Lá naquele país Muitos 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 Terremotos O mais forte Deles Você quer saber Foi na cidade De Sendai Em 2005 Que Esse terremoto Atingiu 8.2 Na escala Richter Só que Esse terremoto Foi Às 11 Da manhã No horário Que a gente Estava saindo Do treinamento Então Não teve Maremoto O que realmente Aconteceu No terremoto Lá de Sendai Esse último Foi o Maremoto Que causei Todo o estrago Porque o terremoto Em si Ele não teria Causado Um décimo De estrago A gente sabe que você E também Tive uma copa Que é uma copa regional Que seria No título Maranhense Vamos dizer assim Só que isso O campeonato Maranhense Não existe lá Que era também Para o chiniso Era o clássico Proposta Do América E de alguns times Aqui do Rio Grande do Sul E aí depois Quando saí do América Novamente Dos times Do Rio Grande do Sul E O Seu Pinho Tentou me levar Para o interior Terminava ter E teria que ir sozinho Porque eu já tinha Duas filhas Na época E esse lado familiar Foi uma coisa Que pesou muito Para que eu parasse Barão Você ainda tem contato Com algum jogador Daquele elenco De 97 Do Sampaio Corrêa Ou fala esporadicamente Com algum Fala Faz nem tempo Eu tinha contato Com o Cal E Lá no Japão A última A última vez Que falei com o Cal Ainda foi no Japão Às vezes Falo No No MSN Com algum deles Mas Mas é raramente Muito rápido Após abandonar os gramados Em 2007 Barão O que você fez Na sua vida Após futebol Eu Uma semana depois Eu virei dono De restaurante Aí um ano depois Eu voltei Para o futebol Entrei na faculdade Que eu vou terminar Agora em dezembro E comecei A ser treinador Aqui no Juventus Aqui em Santa Rosa Na cidade O treinador Dos juniores O treinador Do juvenil E treinador Do profissional E Tudo ao mesmo tempo Continuando Sendo Dom de restaurante Vamos dizer assim Agora em dezembro Eu me formo E a partir do ano que vem Aí eu vou Morar lá em Goiás E com um pensamento Aí Que se Surgiu uma oportunidade Para trabalhar Com futebol E eu volto E eu volto A trabalhar A gente Pelou também Eu queria agradecer Muito por você Ter aceito o convite Para essa entrevista A torcida Queria saber Para onde você andava Saber um pouquinho Também sobre a sua história E é claro Que antes A gente Serra Não poderia deixar De pedir Para você Dar um agradecimento Deixar uma mensagem A toda a torcida boliviana Que está ouvindo agora Eu queria agradecer A vocês Pela lembrança Por terem me recebido E me tratado Também Nesse tempo Que eu estive Em São Luís No Leão E dizer a vocês Que eu vou voltar Para o futebol Um dia desse Que eu tiver Uma experiência Razoável Que eu possa Ter condições De ser um treinador A altura Do Sampaio Corrêa Ficarei muito feliz Em voltar a São Luís E poder ser De repente Como treinador Aquilo que eu Pude ser como jogador Para vocês Beleza então Marão Só para finalizar E como é de costume Aqui no podcast Do Memórias Do Futebol Maranhense Eu sempre peço Ao convidado Para que ele escolha Algum hino Para a gente fechar o programa E você jogou Pelo futebol do Japão Jogou pelo Inter Jogou pela América de São Paulo Enfim E também pelo Sampaio Corrêa Então eu queria que você Deixasse um hino Para a gente fechar Essa entrevista Coloca o do Sampaio Coloca o do Sampaio Que a gente Tem lembrança Que é boa com isso Beleza então Em homenagem A Marcelo Barão E toda a torcida boliviana O hino do Sampaio Corrêa Sampaio Corrêa A Bolívia querida A Bolívia querida de maior torcida Neste Maranhão Sampaio Corrêa Do nosso esporte o nosso esporte o mais antigo esquadrão Sampaio Corrêa A Bolívia querida do Sampaio Corrêa A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão Sampaio Corrêa A Bolívia querida do Sampaio Corrêa A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão Sampaio Corrêa Sampaio Corrêa Do nosso esporte o mais antigo esquadrão 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 Sampaio Corrêa Do nosso esporte o mais antigo esquadrão Sampaio Corrêa Do nosso esporte o mais antigo esquadrão Sampaio Corrêa Do nosso esporte o mais antigo esquadrão Sampaio Corrêa Do nosso esporte o mais antigo esquadrão Sampaio Corrêa A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão Sampaio Correia Do nosso esporte o mais antigo esquadrão Sampaio Correia A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão Sampaio Correia Do nosso esporte o mais antigo esquadrão Sua camisa encarnada verde e amarelo Veste o gigante do esporte e constante duelo Sampaio Correia Time de school Maior torcida, tradição e futebol Sampaio Correia A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão Sampaio Correia Do nosso esporte o mais antigo esquadrão Sampaio Correia A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão Sampaio Correia Do nosso esporte o mais antigo esquadrão A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão Sampaio Correia